Entre a tarde desta quinta-feira e a manhã de hoje, três corpos foram encontrados com marcas de violência em Manaus. Veja agora no nosso Giro de Notícias. No conjunto Águas Claras, zona norte de Manaus, o corpo de um homem não identificado foi encontrado com marcas de tiros na manhã de hoje. Ela também estava com as mãos e os pés amarrados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Já no ramal do Brasileirinho, dois corpos foram encontrados na tarde desta quinta-feira. Os dois homens seguem sem identificação no Instituto Médico Legal do Amazonas. E a polícia investiga o assalto à casa de um sargento da PM em um conjunto residencial no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Imagens das câmeras de segurança no local vão ajudar na identificação do assaltante. O criminoso utiliza uma escada e entra pela janela do banheiro. Segundo o sargento, ele roubou vários objetos, como um notebook, uma televisão e depois fugiu em um táxi. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Hoje, o navio de assistência hospitalar da Marinha retornou a Manaus. 76 militares prestaram serviços médicos e odontológicos a famílias carentes no interior do Amazonas e do Acre. O navio é um hospital itinerante, com equipamentos da Marinha do Brasil. Na missão, foram 76 militares, todos da área da saúde. 13.696 pessoas atendidas, que receberam serviços odontológicos, exames de mamografia, medicações distribuídas. É uma missão extremamente importante para a Marinha do Brasil, para o 9º Distrito Naval. É uma missão mais importante, extensa, complexa. O planejamento é difícil. Levamos 13 mil atendimentos. Foram quatro meses de viagem pelo interior do Amazonas e do Acre. 74 municípios foram beneficiados. Orgulho para a Adria, que matou a saudade do marido. É muita expectativa, ansiedade. São quatro meses, a gente passa por muitas situações. Inclusive, às vezes, o acesso à telefonema é bem complicado também, devido aos lugares. Aqui as famílias estavam felizes pela volta dos militares. E essa missão solidária inspirou o pequeno Pedro. O que você quer ser quando crescer e por quê? Paranheiro. E gozei meu pai. Tá certo, Pedro. Olha, nesse fim de semana prolongado, tem programação especial no Bosque da Ciência, que comemora 23 anos aqui em Manaus. A ideia é oferecer aos visitantes experiências com a natureza e com a ciência, é claro. A natureza é exuberante. Muitas trilhas para desbravar. Esse é o Bosque da Ciência, que este ano completa 23 anos. E para comemorar a data, tem programação especial. Por isso que nós aguardamos o público, os visitantes, a estarem vindo aqui para o Bosque da Ciência, para, além de conhecer alguns dos nossos atrativos, como peixe-boi, como ariranha, como a Casa da Ciência, que fica aqui atrás, algumas oficinas que nós estamos fazendo de educação ambiental, algumas exposições, alguns cursos, alguns cursos, que nós preparamos para estar dentro dessa programação. A ideia da programação, segundo o IMPA, é oferecer aos visitantes esse contato com a natureza e com as atrações do bosque, como, por exemplo, a tanibuca, essa árvore que tem 600 anos. A observação dos peixes-boi atrai a maioria dos visitantes. Tem também as cotias e o lago amazônico, até chegar pertinho do recinto dos jacarés. A carioca Karine está visitando o bosque pela primeira vez. O namorado dela mora em Manaus e os dois aproveitaram a programação especial. É bem agradável, está um dia bonito e estamos conhecendo aqui os animais da Amazônia. Está bem legal. Já a Ingrid aproveitou a folga e trouxe a família inteira para curtir as belezas do bosque. As crianças ficaram encantadas com o peixe-boi. É importante trazê-los aqui, para eles conhecerem a importância de preservar a floresta, preservar os animais e conhecer um pouco também sobre cada animal aqui. A programação segue até domingo, dia 29. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada custa R$ 5,00, mas crianças até 10 anos e idosos a partir de 60 não pagam. No próximo bloco, a polícia investiga o suposto estupro de uma menina de apenas 2 anos de idade. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí Obrigado.